Isso que é o segredo pra mim até do jogador caro, tá ligado? De se tornar um jogador caro, pra mim é isso, né? Você ter essas áreas da vida totalmente completas, né? Bom, a outra letra é o quê? Occupation. Ocupação. A maioria tem muita... Cara, eu falo que o público da SN é muito grande, é um público que tem de tudo. Tem novo, tem jovem, tem velho, tem na minha idade, tem marmanjo. E todo mundo um dia vai buscar ter uma ocupação, está tentando caçar ou descobrir a sua ocupação, ou já tem uma ocupação. Fê, o que é uma ocupação? É um trabalho, o que você faz da vida pra prosperar? O que você faz da tua vida? Eu espero muito que você faça alguma coisa, ou esteja estudando pra ser isso que você quer, que você ama, certo? Porque todo mundo ou estuda alguma coisa pra ser, ou é, certo? Ou atua na área. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo precisa de grana, certo? Todo mundo tem um interesse ali, estuda alguma coisa pra ser bom naquilo e ganhar dinheiro. Eu espero que esteja sendo assim. Então, cara, a pauta trampo, a pauta ocupação, é a mesma coisa que eu falei da pauta família. Jogue esse tema e observa um detalhe muito importante, velho. Na moral, presta atenção. Nossa, puta que pariu, eu tô entregando pra caralho. Mais força. Olha só, presta atenção nesse detalhe, ó. Se você jogar a pauta ocupação, trabalho, e a pessoa não reagir de forma tão positiva, o que eu interpreto desse padrão de comportamento? A pessoa ainda não se encontrou na vida, e essa pauta incomoda ela pelo simples fato dela ter que pensar num assunto que é pesado e causa pressão. Você entende? Faz sentido o que eu tô te falando? Quando a pessoa não se descobriu, ela quer guardar o problema debaixo do tapete. Então, quando você joga a pauta profissão, muitas vezes ela não gosta, ela tenta fugir daquela pauta. Se ela tenta fugir daquela pauta, quer dizer que ela tá incomodada com aquilo, mas no fundo ela quer resolver. Então, ponto um. Se ela tá incomodada, se ela se mostra incomodada com a pauta ocupação e o que ela quer da vida, tenta ajudar ela a se encontrar. Ou ajudar ela a entender o que ela ama e o que ela gostaria de fazer. Isso é muito poderoso. Agora, se você vê que ela gosta do assunto trabalho, o que você faz? Eu sou veterinária, você gosta do seu trampo, eu sou apaixonada pelo meu trampo. Eu amo cuidar dos animais, eu gosto muito, é minha vida, é minha paixão. E você? Pô, eu trabalho com internet, eu ensino os caras a conversar, eu ensino os caras a enrolar, perder a timidez, e lidar melhor no âmbito social e com as mulheres também. Duvido, não falo assim, eu adapto. Pô, que bacana, muitos caras precisam disso? Sim, com certeza, velho. Eu ensino os caras a se comunicarem, ter uma vida social muito mais plena, muito mais feliz, com habilidades sociais, sabendo se virar em qualquer ambiente. Puta, que foda, que legal, e você gosta? Eu sou apaixonado por isso. Eu sou isso, eu vivo isso. É o tema que eu mais gosto de estudar, eu sou fascinado por esse conteúdo e tô melhorando a cada dia. Pô, que foda. Você entendeu que se a gente se aprofundar no tema profissão de cada um, olha quanta coisa a gente tira de cada profissão. Só dela ser veterinária já mostra que ela gosta dos animais, mostra que provavelmente ela gosta de natureza, mostra que provavelmente ela gosta de ser mais livre, de viver, de estar em um campo, em um lugar mais aberto, de trilha. Cara, isso já alinca pra uma par de assunto foda, tá ligado? E olha eu, se alguém, se alguma mulher tiver o mínimo de interesse, que óbvio, as mulheres que estão interessadas perguntam muito pra mim, olha o meu trampo, que diferente. Eu ensino os caras a conversarem, olha o quanto de conversa que a gente pode tirar disso. Olha o quanto de conversa que a gente pode tirar disso, tá ligado? Muito, 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 muito papo. Então, lembra, todo mundo tem alguma ocupação, ou quer fazer alguma coisa. Joga essa pauta, que essa pauta é muito importante, todos nós precisamos prosperar na vida em algum momento, certo? Em algum momento a gente sai da casinha dos nossos pais, e se torna um homem de verdade, um homem de verdade, não é um homem barbudo, macho alfa, que bate no peito e fala, eu sou o homem, não, o homem de verdade é o homem que sai de casa, caça próprio propósito, faz suas coisas, corre atrás, e se torna esse cara independente e completo. Isso é ser um homem, tá ligado? E é isso que eu gosto de passar pra vocês. Não esse extremismo, amissurdo, vergonha alheia, bizarra. Não, é só você ser um cara foda, um cara completo na vida. Um cara que tem um corpo bacana, uma aparência bacana, um cara que sabe trocar uma ideia, não só com as pessoas, mas sim com as mulheres, ou com qualquer mulher que ele quiser. Então, o cara que ele aprende a ter uma vida plena. Isso que é o segredo pra mim, até do jogador caro, tá ligado? De se tornar um jogador caro, pra mim é isso, né? Você ter essas áreas da vida totalmente completas, e isso ajuda demais.